Música 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 How did she again? Pa! Música 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 Então, quando os jovens estão jogando no evening, eles falam sobre o futuro. Então, se você tiver bom comportamento, é claro que você vai conseguir se casar e ir para uma família em casa. Mas se você não tiver bom comportamento, isso vai ser difícil para você, mesmo se você irá lá. Então, se você não é tão gentil para sua mãe em casa, tudo que você diz, tudo que você faz, ela não vai apreciar. Então, se você for a mulher, você é a pessoa que apoia tudo, então você precisa ser respeitado e respeitado. Mas, você deve respeitar a mulher também. Porque se os homens e os homens tentam se comparar com os homens, eles vão ser como dois homens em casa. Se há dois homens em casa, eles vão ter paz. Eles vão ter paz e, às vezes, eles vão abrir a casa. Então, homens e homens, vamos respeitar os homens. Obrigado.